Isso aí muita gente chama de chute-concente, mas não é chute. Isso aí é estratégia. Oi, gente! Enem tá aí, batendo na porta, dia 3 de novembro, Promete. E pensando nisso, vamos te passar os bisus de ciências humanas, linguagens e redação. Aproveita, já compartilha esse vídeo, deixa teu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, arroba Lá Vem o Enem, e se cadastre na plataforma Lá Vem o Enem.com.br. Quem tá preparado, quem vai enfrentar o Enem pela primeira vez aí, eu sei como é que deve estar o coração de vocês. Os convidados de hoje são Maísa Carvalho, mestra em Sociologia pela UFPB, graduada em Ciências Sociais também pela UFPB, participa atualmente do grupo de pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura, é professora de Sociologia e História em Escola Pública. Aqui também com a gente está Tiago Araújo, graduado em Geografia e especialista em Geografia da Paraíba, leciona há 17 anos na capital, sendo 10 anos com aulas voltadas ao ENEM. Ou seja, a gente tá com pessoas certas por aqui, né? E Ana Cecília Sá, que é doutora em Linguística pela UFPB, professora da Rede Pública Estadual e professora e assessora de redação. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. A gente vai começar com a própria ordem do Enem, com linguagens, códigos e suas tecnologias. Tem que lembrar dos códigos também. É importante lembrar que o aluno que vai fazer uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias não vai fazer uma prova em português, né? E sim em língua portuguesa. Então, o que o aluno pode esperar dessa prova? Inicialmente, ele espera uma prova que não seja tão, digamos assim, técnica específica com conteúdo de gramática, né? Aquela gramática tradicional que antes era muito comum cobrar. Hoje, a gente tem questões de análise de textos. Tanto que os alunos reclamam que toda questão é um texto muito grande. A gente tem essa diversificação de textos das mais variadas formas, né? Textos verbais, textos não verbais. Então, tem que prestar atenção nessa diversificação textual. E tem que, se não gostar de ler, tem que ter paciência para ler aquilo que realmente for preciso nas questões. Ou seja, é muito mais interpretativa. 100%. Bizu, entre o enunciado e a alternativa. O que a gente lê primeiro? Entre o enunciado e a alternativa, inicialmente, muitos alunos costumam ler os textos incansavelmente e não entendem o texto. Quando vão para o enunciado, precisam voltar o texto novamente. Então, primeiro, lê o enunciado da questão para compreender qual é o conteúdo. Por exemplo, é muito frequente cair questões sobre figuras de linguagem, funções da linguagem, de gêneros de tipos textuais, variação linguística. Então, sabendo qual é o conteúdo da questão, ele já vai ler o texto, né? Com esse olhar voltado a essa interpretação específica. Sabendo o que precisa marcar. É isso. E se a questão for de gênero textual, como você citou? O que é que ele precisa saber? Primeiro, identificar qual o gênero, né? A gente sabe que os gêneros são relativamente estáveis. Eles podem mudar de estrutura. Então, o gênero, que aparentemente é apenas uma campanha publicitária, ele também pode trazer ali uma espécie de narrativa em seu texto. Precisa analisar qual é a, digamos assim, o que é que é mais comum naquele gênero e quais são as características que realmente estão dizendo que aquele gênero é uma notícia, um anúncio ou não. Saber identificar, diferenciar os gêneros. Perfeito. Questões sobre arte. Então, as questões sobre arte, inicialmente, e tentar ver embaixo se for algum texto, alguma figura, alguma imagem, dar uma olhada no autor, na referência, que isso vai fazer total diferença na hora de marcar a questão. Porque aí você vai conseguir fazer alusões literárias, artísticas, e aí que está a reunião da prova de linguagem, né? Você conseguir fazer alusões, não só para uma prova de português ou literatura, mas sabendo que a arte ali está ligada àquela questão, aquele fator literário ou histórico, enfim. Então, é olhar a referência e saber também de que momento histórico e literário está se tratando para também compreender qual o momento artístico. Então, identificar de onde é que vem aquilo ali, né? Quem fez aquilo ali. Isso também pode se aplicar a questões de literatura. Totalmente. Aí, literatura aí que sim mesmo, né? Porque na arte de literatura, você olhando quem é o autor, você faz referência ao período literário, se é modernismo, romantismo, e a questão já está 50% resolvida, você fazendo isso. Questões sobre variações linguísticas. Pode cair na prova, né? Mas inadmissível ou admissível na redação? Não só pode cair na prova, como vai cair na prova. Vai cair, né? Faz parte das competências e habilidades da prova de linguagens. Então, com certeza, pelo menos uma questão vai cair, mas sempre caem ali uns três, quatro questões. Se não puramente de variação, para você identificar qual tipo de variação. Mas, por exemplo, o uso de uma determinada variante num texto vai alterar a sua resposta. Então, conhecer as variantes formais e informais, conhecer também essas variantes, digamos assim, de grupos específicos, que tem sido muito comum também cair, músicas, funk, aquela linguagem também. A identificação daquela linguagem faz parte de uma questão sobre variantes. Então, é conhecer as diversas linguagens mesmo, sem preconceito, né? Sem vendas nos olhos. A gente precisa compreender que a linguagem, a língua portuguesa é múltipla e são várias linguagens, né? Não é só uma. Por isso que o nome é prova de linguagens. Ainda mais se tratando de Brasil, né? Exatamente. Aí que o negócio fica bem misturado mesmo. Bizuna, as questões sobre tecnologia da informação e comunicação. Tem sido muito comum, né? Que a cada ano amplia a quantidade de questões da tecnologia, da informação. E isso tem tudo a ver também com análise dos gêneros voltados também à tecnologia. Então, compreender também qual é a característica do gênero, qual tipo de linguagem que eu utilizo ali, onde está publicado, a qual público aquele texto se refere. Então, mais uma vez, eu acredito que seja identificar a linguagem do texto. Pois é, minha gente, aqui bizu é assim, papum. E você aí que está acompanhando a gente sabe que aprendizado de qualidade é essencial para as nossas vidas, não só no Enem. Mas se você quer ter resultados, de fato, o caminho certo é o ISO. Inclusive, temos aqui o professor Tiago, que não me deixa admitir, que lá tem um time fera de verdade, não é não, professor? Muito. Inclusive, você é um deles. Eu aqui. Pode contar com o ISO, viu? Para passar no SISU. Isso é muito ISO. E agora, como é que é a prova de Sociologia e de Geografia? E de História também, né? Porque ela, Marisa, também é professora de História. Como é que é? Como é que funciona, assim? Para quem nunca fez o Enem. Bom, a prova de Ciências Humanas, ela tem uma configuração unitiva, né? Ela tem ali História, Geografia, Sociologia. O aluno que não está preparado, ele vai pegar uma prova dessa e ele, às vezes, não vai conseguir identificar o que é História e o que é Geografia. Porque as questões, elas vão estar interdisciplinarizadas. Essa que é a graça, né? Também. E ele vai ter que ter aquele conteúdo em mente, por mais que a questão ela venha a ser uma questão técnica, algumas, com um enunciadozinho bem pequenininho, mas ele precisa estar preparado para entender essa disciplinaridade, essa união entre História e Geografia. Um exemplo disso é a parte do século XX, a primeira e a segunda metade do século XX. Vai trazer ali a história, vai contar os fatos, a Geografia vai explicar o acontecimento geopolítico que está vinculado àquela época. Então, as duas disciplinas, elas vão andar lado a lado, completamente. Então, estudar Geografia e História, separadamente, é um erro muito grande do aluno. Então, ele tem que ter uma visão unitiva das duas disciplinas para poder desenvolver a temática, ou na redação, ou até mesmo qualquer questão que ele venha a realizar. Isso daí é regra para o aluno. Exatamente. E é justamente olhando para a questão é que você vai conseguir perceber de onde é que está vindo, se é a Geografia, se é a História, se é a Sociologia. Porque, por exemplo, Filosofia e Sociologia são bem similares. Tem autores que a gente estuda tanto numa disciplina, num componente, quanto no outro. E é olhando para a fonte da questão e para o objetivo da questão que a gente vai conseguir identificar e responder da melhor forma. Então, está aí mais um bizu. Olha a fonte da questão. A fonte da questão é muito grande. A fonte vem até no ar. Isso. Isso. Caramba, olha só. O aluno olha o comando, está lá o comando. Ele já sabe... Às vezes, ele não sabe o que trata a questão, porque ele tem um enunciado gigante. Aí, o comando está lá. A questão, ela trata de... Quando ele vai lá para a fonte, está lá. Globalização, Milton Santos. A questão fala de globalização. De globalização, perfeito. Então, ele já poupou aí um tempão da prova dele. Só daí. E quando tem um textão, assim, vai logo ler o textão ou não? Porque história tem muito texto, linguagens também. Sim. Como é que faz? Bom, eu não indicaria olhar logo a questão, mas sim o que a pergunta, o que é que a questão vem buscando em si, o objetivo dela. Depois disso é que você volta para o texto do enunciado para poder identificar com melhor rapidez, melhor técnica, o que é que a questão está pedindo sem se perder. Porque é muito fácil a gente começar a ler o texto, se perder, volta. E a gente sabe que, sobretudo, para quem vai fazer o primeiro Enem, bate o nervosismo. Então, para que não haja esse momento que até você perde um pouquinho de tempo, que você poderia utilizar na redação, por exemplo. Então, a melhor dica seria olhar para o enunciado, assim, o objetivo da questão, volta para o texto e depois as alternativas. Sempre eliminando o que realmente não tem nada a ver, né? Que está ali para confundir o estudante. Tem até, eu costumo trabalhar com os alunos a leitura estratégica dos textos, né? Você fazer aquela leitura grifando as palavras-chave do texto que vão encaminhar essa interpretação mais rápido. Então, às vezes, na metade do texto o aluno já... Já atendeu, né? Exatamente. Então, eu fazia isso. Essa técnica eu utilizei. E tem outra, bem legal, que... Porque o Enem não trabalha com questões erradas, com alternativas erradas. Todas estão dentro do contexto da questão. Então, o aluno, ele vai ver a primeira alternativa, a letra A, está certa. A letra B, está certa. A letra C, ele já começa a entrar em desespero. Então, ele pega ali, essa letra D aqui, eu tenho certeza que está errada. Mas e as outras? Qual é que eu vou marcar? Vai no nível de T? Não, não vai. Aí, a técnica é essa. É o que mais está certo, né? É ele grifando as palavras-chave em que ele vai ligar o comando ao enunciado. E, a partir daí, de uma maneira sinônima, ele vai pegar aquelas palavras. E ele vai encaixar nas alternativas. Isso aí, muita gente chama de chute-concente, mas não é chute. Isso aí é estratégia. E aí, para ele ter certeza de que, realmente, aquela questão é a que ele vai marcar. E aí, eu estou na dúvida entre a B e a C. Mas a C, ela fala sobre isso e está ligada ao comando e ao enunciado. Então, ali é aquela alternativa. Não vai de C, de Cristo e de Deus, não. Não, não. Não vai, não. Ou de Deus. Não vai assim, não. Exatamente, de uma forma estratégica. Tenha certeza de que aquela questão é a correta. No entanto, tira dúvida. Outra questão... Que é a regra de três ali da questão. Outro ponto também é nunca colocar os seus próprios valores morais na questão. Nossa, isso é bom, hein? Às vezes, vem uma questão e tem o que você pensa, né? Digamos que seja sobre cultura, sobre identidade, sobre algum conflito entre países. E aí tem a sua opinião sobre isso. Mas o que a questão está pedindo? Ela está pedindo que você diga quando é que se iniciou o conflito, qual a raiz daquele problema geopolítico, sócio-histórico, enfim. Então, você olhar justamente para o que a questão quer, tirando os seus valores, sua concepção, sendo muito mais objetivo, para não se perder durante a resposta. Deixa para ser argumentativo na de redação, né? Exatamente. Deixa para lá. Mesmo assim, não é nem para colocar... Não, não é para se colocar. Exatamente. É a forma de você... Não é o que você acha ou o que você pensa sobre aquele conteúdo. É o que o conteúdo é. Exatamente. Então, até que estou passando conteúdo pessoal, conteúdo sobre conflitos internacionais, aí a minha pessoa não concorda com o que a Rússia está fazendo. Não, não é você concordar. Problema seu se você não concorda. É o que está acontecendo no momento. Então, você tem que se ligar ali na questão social, questão política, crise energética. Pronto, é isso daí. Você vai ficar... Você vai até aí. Não, mas e a situação? Tem muita gente... Não, não é o que você está achando. É o que pode cair na questão. Perfeito. Capite? É isso. Bora para os bizus agora? Pois é. Bizu nas questões sobre elementos culturais. Identidade. Bom, eu associaria isso à questão de desigualdade social. A gente pode relacionar a questão de cultura, de identidades, a racismo, a violências. E quando a gente faz essa relação, vai ficar muito mais fácil para o estudante estudar, sobretudo nessa última semana, que já está nessa semana de bizu mesmo, de você revisar o conteúdo. Então, vai ser bem mais fácil e vai ampliar a sua oportunidade de responder as questões na prova. Tem também a questão de pertencimento, né? Eu pertenço a tal cultura. Sim. Pode associar isso também. Sim. Já entra até numa questão mais antropológica, né? De memória, de pertencimento, de cultura, que vem também a um espaço territorial, mas também histórico, né? Como é que a gente vai construindo nossa identidade com o outro, com a partilha, com a partilha religiosa, até de comida, né? A gente estava falando aqui inicialmente nos bastidores sobre suco, enfim. Como é que tudo isso vai construindo quem somos e como é que a gente se identifica no mundo que a gente vive? Por falar em antropológico, questões sobre transformação de espaço geográfico. Isso. Tomando como link essa questão sobre o espaço e a transformação relacionada à questão das desigualdades, à questão das minorias, esse ano foi o ano que nós tivemos um quantitativo maior de comunidades demarcadas quilombolas nos últimos quatro anos. Então, existe uma grande possibilidade desse ano cair algo sobre as demarcações quilombolas no Brasil. Também relacionado à divisão territorial do Brasil mediante as áreas de garimpo, mediante as áreas de desmatamento, a questão vinculada à fronteira agrícola. Então, todo esse panorama, ele pode estar, pode não, ele vai estar em próprio que todo ano cai. Então, essas áreas relacionadas às comunidades, relacionadas à forma como o contexto histórico nos trouxe até aqui, é algo que vai transformar a nossa identidade. E isso transforma a identidade relacionada ao território e à territorialidade. Porque quando a gente fala de território, estamos falando de espaço físico. E a territorialidade são as características que você coloca naquele local e que você é fruto daquele padrão cultural. Então, essa questão sobre território e territorialidade é um dos primeiros assuntos da geografia. O Enem cobra, cobra raramente, mas é sempre bom ficar ligado nisso daí. Porque como nas três últimas edições não tivemos questões sobre elementos da geografia, esse ano corre um grande risco de cair. Até mesmo nas definições de território e de territorialidade. Porque a questão pode estar pedindo uma coisa ou outra, inclusive. E pode agregar conteúdos a isso. Por exemplo, a questão sobre os conflitos. China e Taiwan. A forma como Taiwan requer o seu separatismo relacionado à China. A questão do território. A independência territorial. E essa questão da territorialidade vem com economia, sociedade, política, cultura. Então, é um conteúdo muito amplo que o aluno precisa ter ideia do que ele vai estudar, de como ele vai revisar e o que ele vai levar para a prova. E aí tem que ter um contexto, um embasamento sobre isso daí. Isso é bem interessante para ele. Bizu nas questões sobre papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas. Associado a grupos, conflitos e movimentos. Bom, mais uma vez, esse assunto dialoga com a questão das desigualdades sociais, que é um tema que vem recorrendo nos Enem, nos últimos, pelo menos. Então, mais uma vez, a gente percebe que a história do nosso país é uma história marcada pela desigualdade. Desde a colonização, a gente passa por vários golpes, a gente vem com a República, enfim. A gente passa pela ditadura e a gente vai falar, inclusive, desses conteúdos em história. Mas a gente chega aqui com os movimentos sociais dando uma resposta. Tentando se colocar nos espaços políticos para poder colocar suas pautas identitárias, enfim, trazer isso à tona. Então, é bem relevante que o estudante possa dar uma olhada nos movimentos sociais, sobretudo na atualidade, como é que eles estão se colocando, quais são as pautas mais relevantes, que isso vai contribuir bastante. A gente pode dizer que a raiz da maioria dos problemas enfrentados hoje é essa desigualdade social? Sim, sobretudo no racismo. A gente tem uma colonização muito racista, que, enfim, começa com a predação de recursos, depois de pessoas, e que foi uma história muito violenta. A história do nosso país é uma história de violências, tanto quanto a população indígena, a população negra, sobretudo, que isso vai desaguando em vários espaços, inclusive na arquitetura. Quem é que majoritariamente ocupa espaços da área nobre da cidade? Quando a gente olha para a cor dessa população, para a questão de emprego, de oportunidade, de educação. Até hoje, mesmo com políticas de, enfim, as cotas, políticas que tentam elevar a participação dessas pessoas em alguns espaços que antes, historicamente, não seria possível, ainda hoje, ainda há uma desigualdade. Expressões populares, inclusive, que têm a ver com isso, por exemplo, aqui me veio à mente, o Eira, Beira e Tribeira, que têm a ver com história, têm a ver com sociedade e também têm a ver com linguagem. Enfim, a prova do Enem é bem isso, essa mistura, como o professor estava falando. Tiago, bizu nas questões sobre transformações técnicas e seu impacto nos processos de produção. A gente senta até hoje, né? Muito, muito. O que vai sentir? Muito. Palavra-chave, globalização. A questão das TICs também, a forma como a tecnologia tem evoluído. O século XX foi um século marcado aí pela questão histórica lá da Guerra Fria, que fez com que muitos países viessem a ter a obrigação de evoluir tecnologicamente. E aí, inclusive deles, o Brasil, que teve que passar por esse processo de evolução, essa transformação do processo industrial, lá na era Vargas, aí se intensifica na era JK. Então, todo esse processo, ele vai gerar cada vez mais uma intensificação do processo produtivo. E hoje, com a globalização, a globalização do mercado, a questão dos investimentos, do surgimento do setor paternário, do setor quinário da economia, a questão da e-commerce, das criptomoedas, a evolução econômica, que o Brasil se coloca mediante o cenário internacional. Então, essa questão tecnológica, ela está envolvida em todos esses processos. E como a nossa prova é uma prova humanizada, nós temos que entender que a tecnologia, ela vai influenciar, que ela está diretamente na modificação do espaço do homem, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, até onde o nosso jovem é influenciado pela tecnologia. Como é que ele pode estar inserido em um contexto hoje de estudo mediante a tecnologia? Então, chega até a ser um pouco clichê, mas quem sabe algo em redação relacionado a isso? A influência da tecnologia, a forma como a tecnologia influencia até mesmo nos vícios da sociedade hoje. Porque nós estamos vendo que a sociedade, ela está evoluindo, a tecnologia está evoluindo para agregar cada vez mais o jovem. Então, isso vai desde a questão do vício em tecnologia, quanto também no vício de entorpecentes. Então, nós temos hoje o uso do cigarro eletrônico, que está hoje na sociedade, inclusive no jovem, que está trazendo uma situação e uma preocupação gigante da Anvisa e nós professores também. Então, até onde a tecnologia vai estar? Até onde ela vai ser um ponto positivo e um ponto negativo? Aí há também inteligência artificial. Ela deveria ser um fator extremamente positivo. Mas enquanto ela se torna um fator positivo para o jovem, se torna também negativa, como o joio e o trigo. Por quê? Porque o jovem pode pegar inteligência artificial, pode estudar, pegar os tópicos, os principais pontos, desenvolver. Mas vai ter aquele aluno que vai pegar. Elabora uma redação sobre a influência da tecnologia na sociedade pós-moderna. Professora, acabei de fazer aqui minha redação. Eu recebo muito isso. Aqui é nota mil. A professora Valé coloca 840. Aí ele vai dizer, por que eu trouxe 840? Se foi a inteligência artificial que fez. Então, assim, a tecnologia, ela tem dois viés. Ela é como dois gumes, né? Ela tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. E isso vai depender muito da sociedade que a gente vive. Porque sociedade, por exemplo, como o Japão, utiliza os tablets desde 2008, 2006 foi implementado. Caderno, metade da sala de aula utiliza. 2008. Hoje nós vemos nas escolas, os alunos começando a usar os tablets, os iPads. Não tem nem desenvolvimento motor para escrever, né? Não tem, mas é uma questão, é uma questão cultural. É uma questão de embasamento. E aí vem o outro lado, que vem exatamente o papel da família relacionado a esse desenvolvimento. Mas aí tá, até que ponto isso é saudável ou não? Isso é a depender de cada pessoa ou tem um sexo comum aí? Tem um fator histórico. Tem um fator histórico. Tem a realidade do aluno. Onde ele tá inserido? Como ele se coloca na sociedade? E até mesmo as perspectivas de futuro, né? Isso afeta, sobretudo, a saúde mental. Então, eles podem ver, né? A gente vê muitos jogos online, de apostas. Tudo isso vai acontecendo nesse mundo virtual, né? Que vai afetando o nosso mundo real. Que vai afetando o trabalho, a perspectiva de trabalho. A perspectiva, sobretudo, de ganho de renda, de estudo. Então, isso vai afetando, sobretudo, de onde ele vem, de onde é que o estudante vem. Então, a gente vê pessoas contraindo dívidas. Enfim, né? Isso vai afetando de uma forma bem ampla. E é bastante importante olhar pra esse tópico. E eu acho que ele dialoga tanto com a geografia, com a sociologia, com as linguagens, né? Porque, inclusive, pode ser um tema bem relevante, pensando num tópico de redação, num tema de redação. Porque é um tema bem pertinente e atual. Saúde pública, né? Saúde pública. Saúde pública é algo bem forte. E pra entender também esses desenvolvimentos, revolução industrial, indicaria? Sim. Sim. A gente tá vivendo hoje uma nova era, né? E a gente não sabe muito bem aonde ela vai nos levar. Ela tem muitos aspectos positivos, né? Que auxiliam o trabalho, o estudo. Mas até que ponto vai esse trabalho e esse estudo? Até onde nossos trabalhos serão úteis daqui a 20 anos? Até que ponto? Então, a gente para pra se perguntar várias coisas, né? E, sobretudo, a gente vê hoje em dia até bebês já com tablets, né? Com celulares, a gente não sabe até mesmo o impacto no organismo disso daqui a 10 anos, né? Então, são muitas perguntas que a gente tem, nos inquieta muito e é importante que a gente olhe pra isso com olhar crítico, né? De ver as vantagens, mas também de estar atento às desvantagens. Pra cada processo, né? Que o mundo passou e foi obrigado a passar, a Covid-19 trouxe uma perspectiva completamente diferente daquilo que a gente esperava. Porque, por exemplo, o professor teve que se... Foi um divisor de águas, né? Sim, foi um divisor. O professor teve que se adaptar, ele teve que se adequar a tudo, inclusive o aluno também. E isso vai respingar diretamente na questão do trabalho. O trabalho digital, o trabalho home office. Isso modificou a estrutura do comércio, modificou a estrutura do trabalho, a forma com que o homem trabalha e como ele desenvolve suas atividades. Então, a gente tá numa revolução industrial que é atrelada diretamente à globalização, à questão da tecnologia e à maneira de ser do homem. E à maneira como ele se coloca mediante esse mercado, à adaptabilidade do ser humano, à resiliência, né? Inclusive, até exclui uma parcela da população. Sim, sim. É bem etarista. A gente vê a dificuldade da população mais idosa, né? De lidar com esses aparelhos, com essa tecnologia. Então, inclui a juventude, mas exclui uma outra parcela da população que foi muito produtiva, que foi muito importante. Um exemplo é as casas lotéricas. Isso. As casas lotéricas, hoje que você vai, você vê a terceira idade. Você não vê um jovem, você não vê uma pessoa em condição adulta. Por quê? Porque tudo hoje é digital. Você coloca lá no aplicativo do banco, você tem toda a questão do débito, né? Mas ainda tem aquele costume da população mais idosa, de ir à casa lotérica, que isso daqui a alguns anos já vai acabar. Ou seja, donos de casas lotéricas. É um dos. Prestem atenção. Professores também, prestem atenção. Prestem atenção. Tem inteligência artificial dando aula. Tem inteligência artificial corrigir as nossas redações. Só é colocar a redaçãozinha lá que ela conta todos os erros. Mas isso pode se tornar humano? Isso pode se tornar humanitário? Essa inteligência? Talvez? Deixa no ar. Vamos lá para a próxima. O próximo bizu. Questões sobre cidadania e democracia. Bem, até atrela com a questão política. E qual o papel dos políticos? A gente tem, a gente espera uma política que olhe para o bem comum, para o bem de todos, sem fazer diferença entre a população, prezando e preservando os direitos dos cidadãos. Mas a gente não vê isso totalmente na atualidade. A gente tem vários dilemas na política. Então, olhar para essa questão da cidadania, alguns textos que relacionam questões. Isso dá por questões, sempre é bom, sempre é importante dar uma olhada. Questões que tragam a questão da Constituição, enfim, como é que a gente vê isso na prática. Ou melhor, como a gente não vê isso na prática. Sempre com esse olhar crítico. A sociologia, acredito que as ciências humanas, como um todo, são componentes que constituem essa área, são muito críticas. Então, sempre olhando essas perspectivas, não só no olhar de, ah, é um livro, eu vou ler, vou estudar ou vou decorar. Mas sim, criticando, sempre indagando aquilo ali que está posto. Entrando agora mais especificamente em história, né? Tem um pouco mais de textos densos e históricos, enfim. Mas o que sempre o aluno pode encontrar na prova de história? Quais são esses assuntos recorrentes? História do Brasil sempre, sempre vai cair, desde a colonização, a chegada da coroa portuguesa aqui. A gente vai ver sempre também a questão da exploração, do racismo, da escravidão. Também a ditadura militar é um assunto que é bem recorrente. É a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a gente pode pensar também como é que isso dialoga com a filosofia e sociologia, trazendo temas como autoritarismo, totalitarismo. Eu acho que essas questões são as mais importantes. Além de alguns movimentos sociais, também que aconteceram ali no período da Primeira República, a gente tem o cangaço, como esse outro movimento que acontece também já ali na década de 30, 40, enfim. Então, acho que esses são temas que sempre vêm aparecendo nas últimas provas e que pode ser também que apareça nessa prova deste ano. E o que tem tudo a ver com história é atualidades, né? O que hoje está acontecendo vai virar história um dia. E a atualidades vem aí misturado. Acho que é o assunto, o tópico que mais vem misturado com outras provas, né? Vem, vem, com certeza. A logística do Enem é até março. Então, chegou março, a prova fecha. Então, a Banca Sesgran Rio, ela tem essa característica. Então, o que aconteceu pós-março, não precisa estudar, não. É, pós. Porque a logística, ela é bem distante, assim, do período de prova. Então, para poder fechar a prova, tem um processo de atualidades que vai até determinada data. Então, os professores de atualidades sempre têm esse em mente. Até março, abril, ali, vai depender da maneira como as informações, elas conseguem chegar aos professores. E aí, a gente vai trabalhando isso como aluno. Então, conteúdo de atualidades, conflitos internacionais, crise energética, o aluno tem que saber. Por exemplo, vamos lá. Vamos para um exemplo aqui, claro, de um conteúdo que vai cair na prova, né? Ninguém aqui é evidente, mas diante do contexto que a gente tem, diante do que o Enem vem pedindo, a gente tem mais ou menos uma ideia que possa cair em porcentagens. De 100%, 90% de cair. Por exemplo, quando a Rússia foi atacar a Ucrânia nos primeiros ataques, a primeira coisa que a Rússia fez foi atacar os poços de caminho de gás natural. Então, esse caminho de gás natural que abastece o território europeu foi exatamente uma das crises que potencializou futuramente esse relacionamento da União Europeia com o território ucraniano e com a Rússia. Então, é um conteúdo de atualidades ligado à crise energética mundial. Porque isso vai desencadear diretamente uma crise econômica. Relações estreitas que vão ser questionadas pelo Parlamento Europeu. Então, União Europeia, isso vai também ter a entrada do Reino Unido, que ocorreu o Brexit, que pode também cair em prova, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. E a forma como está acontecendo a maneira da crise energética, a União Europeia também vai intervir, falando exatamente sobre essa crise e como isso pode respingar na economia do país. Então, atualidades, sim, mas vai ter um contexto histórico nisso daí. China e Taiwan, contexto histórico também pode vir. Israel e Palestina, os ataques que ocorreram no Hamas no ano passado. A questão dos conflitos que se desenvolveram mediante o petróleo, a conquista de territórios, a diferença entre as religiões, o separatismo territorial, tudo isso vai ter um contexto histórico que pode cair em atualidades também. E onde é que os alunos podem obter essas informações de forma segura? Além do avião Enem, claro. É, com certeza. Existem alguns sites que o aluno sempre pode estar se atualizando ali de uma maneira confiável. Você tem o Politize, que é um site muito bom de informações. Você tem o G1. Tem o G1 também, tem o G1, o portal G1. Né, Cris? Cris estava aqui assim, ó. G1. Um dos bastidores. E aí tem também o portal do Senado, que eles colocam ali muitas informações com conteúdos específicos, saúde, economia, política, sustentabilidade, que é um conteúdo certo de prova. Olha, professor, vai cair sustentabilidade. O aluno perguntava para o professor se vai cair sustentabilidade. Aí ele perguntava se vai ter Enem. Professor, vai ter Enem? Claro, vai ter sustentabilidade. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de adaptação ao meio ambiente. Então, Politize, portal G1 também. Já caíram algumas edições, algumas tirinhas, algumas reportagens, alguns fragmentos relacionados ao portal G1, que vai trazer aí algumas temáticas que vão fazer ali um gancho com conteúdos de história e geografia. Então, o aluno tem que ficar ligado nisso daí. Pois agora, bora praticar, né? Os bizus foram dados. Já já tem um pouco mais de bizu de redação, mas agora bora praticar. Primeiro, vou começar com linguagens, né? Que foi a área que a gente começou. Bora para a questão. Vamos lá. É com você, Ana. Eu tenho colocado para a gente discutir também uma questão. Eu ia até comentar com o Tiago que estava falando. Caiu no ano passado uma questão com dois textos, duas canções de Caetano Veloso. Que essa questão ficou popularmente conhecida. E o próprio Caetano se sentiu assim bem lisonjeado, né? Homenageado pelo Enem e tentou responder. A questão é, ele disse, para mim, todas estão corretas. Eu vi esse vídeo. Poderia ser todas. Então, eu vou começar a análise das questões dizendo isso. O Tiago falou anteriormente sobre a tendência de que a gente vai ler todas as assertivas e achar que todas estão corretas, mas existe o comando. Existe aquela que vai estar na totalidade direcionada ao objetivo da questão. Nesse caso, essa questão foi do Enem no ano passado, da prova azul. E é muito comum. É certeiro que vai cair uma questão com um anúncio publicitário. Uma peça publicitária. Isso há muitos anos que é recorrente. Sempre com a pergunta de qual o objetivo do texto. Então, qual é o objetivo de um anúncio, né? Mas não isso. Mas qual o objetivo deste anúncio? Quais são as pistas que eu tenho no anúncio que me fazem referência às alternativas? Então, aí, nesse anúncio, juntos somos mais fortes. Nós temos uma campanha de incentivo aí, diz que 180, que é para denunciar os crimes de violência contra a mulher que foram recorrentes, que cresceram no período da pandemia. Então, a pergunta do enunciado, como é um texto pequeno, é um texto que mescla verbal e não verbal, Então, o aluno tem que ler, né? Tem que ler. Quando são anúncios, tirinhas, charges, é importante, claro que leia antes. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade. Eu sempre indico os alunos a olharem nas alternativas o verbo que vem no início, né? Porque se trata de uma finalidade, de um objetivo, a gente sabe que o verbo é quem vai responder a questão. Então, nesse caso, nós já tínhamos aí três alternativas eliminadas, porque essa campanha, né, de lá embaixo diz, não se cala e denuncie. Ela não quer só divulgar um canal telefônico, né? Ela não quer também só informar que a situação da mulher no período da pandemia foi difícil. Também não quer evidenciar o trabalho da defensoria, né? Aí a gente teria dúvida entre alertar a sociedade sobre o aumento da violência ou incentivar o público feminino a denunciar. Então, os alunos ficaram na dúvida aí entre essas duas alternativas. Outra coisa que comunica muito também, enunciados desse tipo, são as imagens, né? Totalmente. Porque imagem fala. Isso, eu ia falar sobre isso na hora de responder a alternativa, mas diz assim, ó. Eu uso máscara, mas não me calo. A gente tem aí um paradoxo, uma relaçãozinha disso. Se eu tô usando máscara, é como se eu estivesse tapando ali a minha boca, né? Eu uso máscara, mas eu não me calo. Eu uso máscara pra me defender do vírus, né? Pra me proteger, mas eu não me calo porque eu preciso me defender também da violência que eu sofro. Perfeito. Então, esse anúncio estava totalmente voltado à mulher mesmo, né? Claro que alertava a sociedade sobre o que as mulheres passavam. Alertava sim. Mas o objetivo e a finalidade deste anúncio, dessas mulheres de máscara e essas duas frases exclamativas no final, não se calem, denuncie, respondeu a questão. Que é de incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Mas não eliminaria a possibilidade, assim, a letra D também estava correta, se a gente pensar que esse anúncio também certamente alertou algumas pessoas sobre o problema. Mas são medidas imediatas, né? Mas são imediatas. O anúncio queria que a mulher denunciasse. Então, não se calem, denuncie, eu uso máscara, mas não me calo. Então, está incentivando o público feminino que, muitas vezes, se cala por medo da retaliação também, com medo da denúncia, com medo do companheiro. Então, era assim, você não está sozinha, você tem um canal para isso. Então, aquela outra alternativa de informar sobre o canal, né? Divulgar o canal telefônico também é importante. Porque, se em algum momento, alguma mulher não conhecesse, ou alguém não conhecesse o canal, estaria ali. Diz que 180 também servia para isso. Mas o verbo aí, incentivar, foi muito no fato de que aquelas mulheres que ainda se sentem oprimidas, que não conseguem agir dessa forma, façam. Vocês têm aqui, estão sob a nossa defesa. Então, seria a questão letra E. E é uma questão considerada fácil, né? Mas, se você não observar todos esses pormenores que você citou, pode muito pegar. Conheço muitos alunos que erraram essa questão. Marcaram essa que eu falei, a letra D. A habilidade que o aluno vai ter que desenvolver para poder resolver a questão. Porque ele tem a competência aí. Isso. Ele tem a competência. Agora, a habilidade é como, por exemplo, é como um carro, né? Está lá o carro, a competência. A habilidade é como ele vai dirigir esse carro. Isso. Então, está aí o conteúdo, está aí a questão. Agora, como ele vai desenvolver o poder de pensamento, aí é que vai dizer. O que decidia era o poder de pensamento. É, o pensamento que você tem. Porque conteúdo, gêneros textuais, gênero anúncio publicitário. Nós temos aí as características de verbos no imperativo, frases exclamativas, textos curtos, né? A imagem muito forte associada ao texto verbal também. E também a análise dos verbos infinitivos aí. As pessoas veem muito, quando a gente está fazendo trabalhos acadêmicos, para colocar quais os objetivos da pesquisa, é uma dificuldade escolher o verbo, porque o verbo diz muito sobre ação, né? Então, a ação pretendida com essa campanha, mesmo, não era apenas de alertar, mas de incentivar a denúncia. Então, se tivesse aí o verbo denunciar, também não seria. Porque não é denunciar uma situação, e sim incentivar a denúncia. Logo, essa ideia de habilidade mesmo, de, digamos, compreender o texto em relação às palavras que estão na alternativa E, era o que ia fazer com que ele marcasse a questão correta. Bora agora para a questão de sociologia. Bom, então, para responder essa questão, né? A gente vê que tem o texto 1 e o texto 2. É bem comum que nas provas de Enem venham mais de um texto, ou uma imagem em um texto, para que o aluno, o estudante, possa observar e responder. Então, a gente está percebendo ali que a questão está pedindo que, considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam a apresentarem uma reflexão sobre. Então, os textos apresentam a reflexão. A gente tem que perceber o que é que há de comum entre esses textos. O primeiro texto é da Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, que até dialoga também com a língua portuguesa, enfim. E o segundo texto também foi um texto escrito ali durante a pandemia de Covid-19, que foi já mencionado aqui. E a gente percebe que os dois textos, em algum momento, falam sobre fome, falam sobre miséria. Eu vou lendo. O texto 1. Como é horrível ver o filho comer e perguntar. Tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. O texto 2 diz. A experiência de ver os filhos com fome na década de 50, descrita por Carolina, então o texto já dialoga com outro. É vivida no Brasil de 2021 por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. E a gente tem aqui, abre aspas. Eu trabalhava como ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que eu tinha, mas agora não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Então, considerando essas duas realidades, o que a questão está pedindo? Qual a reflexão que está presente nos dois textos? Seria a romantização da carência? Não, jamais. A constância da economia, não. A gente percebe até que há uma inconstância, sobretudo durante a pandemia mesmo, houve uma inconstância. Ela foi contemplada no primeiro auxílio, no segundo já não mais. A superação da escassez, não é isso que a gente percebe. A gente percebe a escassez nos dois textos. Planejamento da saúde também não seria possível. Então, a única alternativa seria a recorrência da miséria, que acontece tanto ali no caso da Carolina Maria de Jesus, quando ela descreve sua realidade em quarto de despejo, que é uma obra literária que é maravilhosa, super recomendável a leitura, vai ajudar bastante no repertório para a redação, em sociologia, em linguagens, enfim. Isso aconteceu também durante a pandemia. Então, a alternativa A seria a correta. É isso. Até a fonte respondeu. Isso, a própria fonte responde. Até o feijão nos esqueceu. O livro de 1960, que poderia ter sido escrito na sua vela de recorrência da miséria. Exatamente. Bora agora, antes da questão do História, para a questão de Geografia. Bom, essa questão é uma questão de 2022. Não é uma questão fácil, é uma questão com nível intermediário. Por quê? Porque vai trazer um dos principais escritores, que é um divisor de águas na Geografia, que é Milton Santos. Milton Santos é considerado um dos pais de Geografia que vai dividir o pensamento crítico. Então, todos os textos de Milton Santos, ele possui aquela densidade de assunto e conteúdo. Ele tem uma particularidade, que é um contexto muito rico, com um leque de possibilidades de pensamento, sem sair do eixo principal, que é a ideia que ele está passando. Então, assim, a gente tem uma ideia, uma questão, que é uma estrutura normalizada, né? Você tem um enunciado, você tem um comando, mas só que o aluno vai dizer assim, O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Bom, o aluno não consegue responder. Por quê? Porque estamos falando de Milton Santos. Milton Santos é um escritor, é um geógrafo, que traz uma identidade para os seus textos. Então, não dá para responder uma questão só com o comando. Tem que ir para o enunciado. Então, nós temos aqui, a macrocefalia urbana, que é um processo de expansão de uma sociedade urbanizada, pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização dos estratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Então, o aluno faz, Hã? Como assim? É um texto denso, não é um texto fácil. É um texto que ele precisa identificar um ponto específico. E ele tem que trazer um contexto histórico para essa questão. Então, o processo de concentração espacial apresentado, onde? Na sociedade. E aí tem uma palavrinha, como a gente falou, lá no incisinho do nosso momento, que grifar algumas palavras é extremamente importante. Então, teve uma palavra aí que respondeu a questão, que foi o termo, que é exatamente, convergência de fluxos migratórios. Então, esses fluxos migratórios é exatamente a forma como a sociedade do campo, principalmente nos anos 60 e 70, migrou para as cidades. Então, nós vamos ter aqui o êxodo da população do campo. Então, a letra B. Limitação da área ocupada? Não. Por mais que a macrocefalia é a expansão infraestrutural, não há limites para essa expansão. Essa expansão é adjacente. É o que a gente chama na geografia de horizontalização urbana. Ela vai se desenvolvendo para as áreas ao redor. E lembrando que na prova, desenvolver não é a mesma coisa que crescer. Desenvolver é uma coisa, crescer é outra. Desenvolver, você desenvolve de uma maneira ou positiva ou de uma maneira negativa, mas o crescimento pode ser desordenado, como é o caso da macrocefalia urbana. É um crescimento, uma expansão desordenada. Então, a ampliação do risco habitacional, o texto não fala sobre isso. A decorrência do transporte alternativo, o texto também não fala sobre essa questão de políticas públicas voltadas à infraestrutura. E o crescimento da taxa de fecundidade também não fala sobre essa questão. Vai estar dentro do contexto, mas não retrata diretamente aquilo que o Milton Santos está apresentando, que é o êxodo da população do campo. E fazendo só para a gente fechar esse momento de êxodo, atualmente existe um processo que está ocorrendo muito, que é a descentralização industrial. Essa descentralização a gente chama de êxodo urbano. É a sociedade voltando para o campo. É a chamada migração de retorno. Porque na segunda metade do século XX nós tivemos o êxodo rural. A população se deslocou para a cidade, em busca de melhores condições de vida, trabalho, emprego e tudo mais. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, com a questão da desconcentração da industrialização, a população está retornando para o campo. Quem é que não quer se aposentar e ter um sítio? Eu, particularmente, eu quero. Eu já disse lá em casa que eu quero terminar meus dias no campo. É, exatamente. Numa casinha no interior. É o que eu quero fazer. Acordar com as galinhas. É isso. É esse movimento reverso. O silêncio. É o que o professor mais preza. O silêncio. Se tem uma riqueza na vida do professor, é o silêncio. Ai, ai, é isso. Ele não tem metade, mais na metade do dia dele. Eu converso todos os dias com o Milton Santos, nas redações dos meus alunos. Então, esses conteúdos estão sendo muito bem transmitidos. Ele não resolveu falar sobre ele. Ele já está bem. E esse termo da macrocefalia, eu vejo muito também como um repertório, né? Para fazer relações com diversas temáticas que a gente trabalha nas redações. Muito bom ver essa convergência diária, né? Bora para a história? Simbora. Bom, então, mais uma vez, eu falei que a chegada da família real, da coroa portuguesa aqui no Brasil, é um assunto que sempre acaba caindo, né? O período da colonização, enfim. Então, eu trouxe uma questão nesse sentido. Essa questão, ela não tem um textão, ela é bem mais objetiva, e ela vai voltando mais para um conteúdo. Então, é bom que o estudante tenha um conhecimento prévio sobre isso, né? Para poder responder da melhor forma. Então, o principal fator que levou a família real sair de Portugal e vir para o Brasil, como é uma questão simples, acho que por isso que não vê um textão antes contextualizando, né? Seria o fato de a economia portuguesa estar passando por sérias dificuldades no momento, também. Mas não era a principal questão, né? Fator. A invasão portuguesa, a invasão francesa-Portugal liderada por Napoleão Bonaparte, sim, a gente está falando aqui do período do bloqueio continental, então, Portugal saiu fugido para o Brasil, para a sua colônia, né? Fugindo das tropas de Napoleão. Então, seria essa alternativa. Mas, voltando. A falta de funcionários reais qualificados para desenvolver o modelo colonial do Brasil não seria esse o objetivo. O modelo como a família real portuguesa amava o Brasil, também não, né? Era uma colônia. Não tinha esse objetivo de criar uma ideia de identidade, de nacionalidade, de pátria, de amar uma nação. Tentativa de acelerar o crescimento do Brasil enquanto colônia, para preparar a nação para a independência, também não. Até porque o objetivo nunca foi tornar o Brasil um país independente, né? O objetivo era realmente transformar nessa colônia que iria levar recursos para Portugal. A alternativa correta, então, seria B, a invasão francesa a Portugal, liderada por Napoleão Bonaparte, né? Devido ao bloqueio continental que aconteceu ali na Europa. É isso. Tem mais questões no lavemonem.com.br. E você também pode responder todas essas questões através do G1 Paraíba. Corre lá. E se você não quer perder tempo, comece agora mesmo a construir o seu futuro. Garanta uma formação de excelência com uma estrutura realmente, assim, ó, excelente. Esqueça tudo que você já viu aí de estrutura, porque a do Uniesp é diferenciada. Além, claro, do corpo docente, que vai te ajudar aí a construir o seu futuro. Porque no Uniesp o seu futuro vale mais. Gente, bora entrar agora na Seara, que mais tem peso no Enem, que é a redação. A gente sempre bate nessa tecla, né? Porque se você fez uma boa redação, você tem aí já um bom caminho, né? Sim. Quais são os macetes para fazer uma boa redação? Uma redação nota mil tem que ter o quê? Olha, inicialmente, eu costumo dizer que para a redação, esses macetes são a longo prazo, né? Precisa de um treino, de exercício, de escrita, de produção, de reescrita, mas de muito conhecimento, de leituras, de, enfim, de estar antenado, né? A tudo que acontece à volta, tanto a nível local, mundial, e também, até mesmo, as redes sociais, filmes, séries, que nós sabemos que vão contribuir ali para a sua discussão, para a sua argumentação, né? Para a sua criticidade. Em relação às dicas para uma boa produção, ela sempre deve começar por um projeto. A gente precisa, tal como um arquiteto, um engenheiro, no momento de construção de um prédio, uma redação precisa ser arquitetada, com antecedência, né? Saber quais problemáticas utilizar inicialmente, pensar ali a possibilidade do repertório que você já vai utilizar e fazer um roteiro. Esses modelos decorados estão com nada? Com nada. Modelos decorados não atestam que você sabe escrever, mas que você tem uma boa memória. Então, costumo dizer que não só para a redação do Enem, mas escrever para a vida, né? Você não vai querer e se engessar, aprender apenas um gênero, se o seu objetivo é entrar na universidade e chegar lá na universidade, os professores pedirão outros gêneros para escrever, e você vai começar com o Milton Santos, com outros autores que você decora, mas você não conhece a estrutura, você não conhece o processo discursivo, você não conhece, digamos assim, as possibilidades de mudança. Então, eu sou muito contra esses modelos prontos, mas sou favorável a você construir o seu modelo e a sua estrutura, que vai lhe garantir um tempo ganho, digamos assim. Eu já posso montar o esqueleto da minha redação com os conectivos, os recursos, eu não digo os recursos argumentativos, porque isso vai mudar de acordo com a sua argumentação. Mas, previamente, escolher ali as palavras para iniciar um parágrafo, que são os conectivos interparágrafo e os conectivos intraparágrafo, já são possibilidades de você montar o seu esqueleto e o seu próprio modelo. O que eu não concordo, e não aconselho nenhum aluno fazer, é decorar frases, repertórios e ideias de autores que você não vai conseguir discutir no seu texto. E o corretor sabe quando o aluno não lê ou não conhece. Às vezes, não tem nada a ver, é o que eu decorei com o que vai cair lá no Enem. E é lamentável a forma como os alunos forçam a barra para que a coisa dê certo. Então, enquanto professoridade de linguagens, eu preciso te dar um pouco de história, de geografia e de filosofia, porque eles colocam lá de tudo. E se você não estiver atento, cai ali na invenção. É uma lábia, né? Cai na criação do aluno. É uma lábia. Tem aluno que cria filósofo, né? Olha que mentes brilhantes. Então, a dica que eu dou mesmo, o grande bizu é você conseguir estruturar seu texto com antecedência, até mesmo no dia da prova, reservar pelo menos 30 minutos para essa etapa de planejamento inicial. Que se o aluno treina o ano inteiro, ele já tem um planejamento bem autoral, né? Já tem um esqueleto do seu texto já previamente montado. E conseguir fazer as relações socioculturais a partir da leitura dos textos motivadores e lembrar o que é que, de relação histórica, geográfica, literária, eu posso fazer com esse tema. Então, eu sempre digo aos alunos que leiam também, antes de escrever a redação, dar um passeio pelas provas, olhar as teorias, os textos, né? De filósofos, de sociólogos, de historiadores, que já podem ser uma chance e um repertório que você vai utilizar no texto. Quando eu quero enfeitar, por exemplo, a redação, dizer que eu sei aquilo ali, dizer que eu sei falar de forma coloquial, por exemplo, isso é legal ou não? Lembrar agora do termo, né? Outro sim. Ninguém fala sim. Venhamos e convenhamos. Ninguém fala sim, né? Coloca um outro termo ou mantém essa coisinha mais chiquezinha? Alguns termos já foram abraçados, assim, até pelas bancas de correção, não é nem? Então, o outro assim nem é mais tão, digamos, diferente. Já ficou normal. Então, mas isso é legal ou não é legal? Porque era um termo muito acadêmico, né? A gente utiliza muito nos textos acadêmicos, teses, dissertações, e que quando havia sido utilizado nas redações, eu... Na minha época de ensino médio, eu não conhecia essas palavras, não, porque eles começaram a trazer palavras rebuscadas para a redação para impressionar o corretor. Não existe nenhuma competência que vá avaliar a sua competência linguística, mas a competência 1, ela vai atestar o seu uso linguístico, né? A sua escolha vocabular. Então, às vezes, é muito mais perigoso usar uma palavra como essa, difícil, porque você pode não saber o sentido dela e encaixar no contexto que ela não sabe. Ou seja, falar de uma forma mais corriqueira é melhor. É, que seja pautada na norma culta, né? Que é o que se pede, que se exige. Mas sem precisar usar formações tão distantes do nosso português brasileiro. Eu tenho um exemplo disso, com todo respeito a quem usa também, aos professores que aconselham, mas eu acho muito estranho, enquanto corretora, uma redação que escreve num português bem, como é que eu posso dizer, simples, assim, sem muitas firulas textuais e também de escolhas linguísticas não tão rebuscadas. Aí, lá na última frase do texto, que é algumas frases que os alunos copiam e colam em toda redação, só assim poder-se-á ter um país melhor. Aí, mete uma mesóclise, que é uma colocação pronominal que não é tão usual no nosso português, é muito português de Portugal, que a gente tem essa... O português é um só, dizem. Na verdade, nós temos alguns portugueses diferentes. Nós temos o português brasileiro, o português de Portugal, que é ali para outros países também de língua portuguesa que seguem Portugal, mas usar uma mesóclise do mais verdadeiro nada na redação é uma escolha vocabulária não assertiva. Vamos começar, então, assim, no final coloca, Então, o que nós vimos no exposto acima? Uma coisa você falar, preocupar em se pautar na formalidade que a própria redação exige, lá no anunciado já se pede, que escreva um texto, que siga a nova padrão, a nova culta. Outra coisa é você fazer com que o corretor esqueça o que você está escrevendo escrevendo sem muito fundamento argumentativo, mas diz assim, esse cara é bom, ele escreve difícil. Os corretores não caem mais nesse tipo de discurso. Nesse máximo, nessa máxima. Mas sabemos que existem muitos alunos que trazem uma linguagem mais rebuscada com característica própria. E aí começam e terminam o texto, seguem essa linha de rebuscamento, não só do uso do vocabulário, mas de inversão de ordem e sintaxe, o sujeito lá no fim, o verbo lá na frente, com vírgulas intercaladas, que seguem o português também mais, digamos assim, formal, mas ele consegue sustentar isso nas 30 linhas. Outra coisa é você... É muito emocionante ver um texto assim. É muito emocionante, é muito emocionante. Eu fico bem feliz quando eu vejo que o aluno consegue realmente, assim, desdobrar um argumento, consegue ser autoral, consegue colocar uma opinião, que às vezes eu penso, eu não escreveria dessa forma, sabe? Às vezes eu penso nisso. E eu gosto muito de valorizar as potencialidades dos alunos, né? Essa coisa de, ah, não dou mil, não dou nota mil, porque não são poucas notas. Eu acho que a gente tinha, o corretor tinha que se desarmar dessa ideia de que o, só, por exemplo, ano passado... De não vou dar mil só por pirraça. Ou então, assim, eu não vou dar mil, às vezes, com um certo receio de ter passado alguma coisa errada que ele não percebeu. Poxa, eu fico pensando, será que em milhões de estudantes que escrevem redação no Brasil, só 17 conseguem uma redação de excelência? Claro que não. Uma redação que tira uma nota 960, ele tiraria uma nota mil facilmente. Então, se a gente pegar o quantitativo de notas mil, é totalmente desproporcional à quantidade de alunos excelentes que a gente tem distribuídos aí pelo Brasil todo, né? Com essa história das médias que se tira, muito aluno tira 980, mas não tira mil. Ou seja, não é nem, você não tem que tirar mil, você tem que tirar dois mil. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, porque são dois corretores, então, os dois têm que dar nota mil. Se um der mil e o outro der 960, você vai tirar 980. Então, se o aluno diz, ah, professora, eu queria tirar mil. O aluno que tirou 980, eu digo, você tirou mil. Por um corretor, né? Só tem que ser os dois. Então, essa ideia do mil, mil, claro que todo aluno quer e nós ficaríamos felizes, mas eu costumo dizer que precisamos valorizar a produção dos alunos que se dedicam tanto, né? Eu fico muito satisfeita em ver que a redação, eu sei que tem a questão do peso, né, na prova, mas os alunos têm que se dedicar muito a produzir textos, redações e têm se aperfeiçoado nisso. Seria legal também começar pela redação. Então, essa estratégia é muito individual também, mas eu aconselho que, ao invés de começar pela escrita, como eu já falei pra vocês, lê primeiro o tema, início de tudo. Vai lá na metade da prova, vê o tema, já faz o seu primeiro esboço, né, do seu projeto de texto. Forme, né, as ideias frescas ali, joga no papel. Exatamente, coloca lá no papel e aí depois você dá o passeio pela prova de linguagens, talvez responder as 15 primeiras questões, mas também ir na prova de humanas, vê o que é que você pode extrair pra sua redação, fazer mais 15 questões e ir pra redação. É uma dica, né, mas tem cada aluno meio que funciona com base na sua própria estratégia. Eu não gosto muito de engessar isso, mas essa que eu falei, dá certo, assim, vejo muitos alunos comentarem que deu certo. É, eu acho que eu já falei isso aqui, inclusive, eu fiz isso, eu li primeiro os textos de apoio, escrevi ali o que vinha na cabeça em primeiro momento, fui fazer a prova e aí do nada você vem... Meu Deus, eu tive uma ideia pra redação, porque a cabeça fica funcionando, né, ao mesmo tempo enquanto você faz a prova. Jamais negligenciar a leitura dos textos motivadores. Tem muita alunos que fazem, ah, eu nem leio o texto motivador porque ele pode roubar meu argumento. Ele vai roubar seu argumento. E ficar inventando sigla. IBN, Instituto Brasileiro Nacional, isso nem existe. Tem essa tendência de criar, inventar. Fica criando sigla. Cria sigla, cria dados, o G1 bomba nas redações, né? É mesmo? É sim, é sim. O G1 tá lá, assim, grande número de redações como fonte de referência, uso de repertório nas redações. Ah, e dá só mais trabalho pro corretor ir lá, né, ver se realmente isso tá lá no G1. Então, os meus alunos, assim, quando eu desconfio, eu vou pesquisar. Tem que pesquisar? Eu pesquiso. É isso. E temos mais dicas, viu? Temos mais dicas com a professora Erika Leal no Minuto Redação. Oi, pessoal, meu nome é Erika Leal, sou professora de redação e quero trazer, nesse momento final, dicas importantíssimas pra fazer um bom texto, buscar a redação nota mil. Primeiramente, observem o recorte temático, a frase norteadora que vai fazer com que vocês pensem nos melhores caminhos pra defender o teu ponto de vista. A redação, ela se organiza em três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, dois elementos são principais. O tema, o recorte temático completo, pra que o corretor observe que você compreendeu a proposta e traga também as duas linhas de argumentação, que vai ser baseada justamente na tua tese, na situação ou problema. O desenvolvimento é a parte em que você vai responder o porquê do problema, trabalhando as causas, as consequências e seus efeitos para a discussão que você propôs na introdução. Lembrando da importância do repertório. E a conclusão vai trazer as medidas interventivas que vão atuar diretamente no que você trouxe. É isso. Tem alguma aposta de tema, professora? Todos os anos. Chega assim, meados de setembro, outubro, né? E nós somos bem... Consultados, né? Consultados, né? Eu gosto muito de pensar em eixo temático. Porque adivinhar o tema vai ser uma mera coincidência ou sorte, né? Mas os eixos temáticos precisam ser trabalhados ao longo do ano e o professor precisa analisar, né? O que aconteceu não na época, como o Tiago falou, não é o que aconteceu agora recente que vai ser cobrado no Enem. E também analisar a característica da banca elaboradora, né? É a tendência dos anos anteriores. Então, uma aposta minha, assim, bem concreta é de tema social. Mais uma vez. Eu sei que muitas pessoas têm falado sobre a questão ambiental, as mudanças climáticas. Seria um tema muito pertinente. Mas há mais de 15 anos não cai um tema ambiental no Enem. A gente fica... Isso significa que não vai mais cair ou que está na hora de cair? Então, o aluno fica bem pensando nisso por esse motivo que nós discutimos, precisamos discutir. Mas a minha aposta é seguir no eixo social. O ano passado caiu em relação ao trabalho de cuidado desenvolvido pela mulher. No ano anterior, a questão dos povos tradicionais. Então, esses grupos, né? Acredito que possa cair esse ano ao voltar da infância e adolescência. E um tema que nunca caiu no Enem e que é muito recorrente. Às vezes acontece de uma discussão que parece estar esquecida. Socialmente, que é recuperada, que é a questão do bullying, do cyberbullying. E aí, fazendo essa referência também com a tecnologia, com as redes sociais. E dentro do social, eu penso que poderia cair também a questão dos desafios para a educação de jovens e adultos, mesclando aí com o eixo educação também. Que faria um ponto entre educação e sociedade. Sabemos de todos os empecilhos para o jovem estar na escola, para o adulto voltar à escola para terminar os estudos. Questões de desigualdade, de preconceito que girem todo. Então, são dois temas que eu ficaria bem feliz. Porque daria para trabalhar muitas discussões. Na questão do bullying, daria para falar sobre a questão da saúde mental, os problemas psicológicos gerados por as atitudes, violência, um tipo de violência. Tem também o fator escolar, porque é um, digamos, um eixo onde o bullying está muito presente. Também o cyberbullying, pensando que devido aos últimos acontecimentos e casos de mortes de estudantes, das chacinas que aconteciam em escolas, foi regulamentada a lei anti-bullying. Foi estabelecido o cyberbullying também quanto crime. Os últimos temas do Enem, geralmente, eles são muito baseados em leis que foram aprovadas ou revogadas em anos anteriores ou num ano anterior. Então, pensando nessa análise, eu acredito que seria provável, pertinente, que caísse esse tema sobre o bullying ou o cyberbullying. Apesar de, há muitos anos, a gente já pensar que poderia, mas nunca cair. Ainda não. Mas, aí, Tiago, compactou com o mesmo pensamento ou tem outras apostas? Se tiver, peça um corte aí dessa sua fala. Porque se cair, vai para o fantástico. Vai, sim, vai. Vai, vai. Vou deixar essa impressão de agitar. De fato, são temas muito pertinentes, muito atuais também, que vão dialogando com outras áreas. Então, vai ser muito importante. Gostaria muito que fosse. Tô na torcida. Eu também. Eu tô no chão. Não sei o que eu vou falar. Depois dessa, né, Tiago? Bom, depois dessa, se você acertar, pode jogar na loteria. É sobre. Ana Cecília, Maísa, Tiago, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Que bisus, hein? Foi assim, escolhido a dedo. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. E aí, curtiu? Vamos ficando por aqui. Mas, olha, se você quiser ficar por dentro de tudo que envolve o Enem, segue a gente nas redes sociais. Arroba Lá Vem o Enem. E se cadastra na nossa plataforma. Lá Vem o Enem ponto com ponto BR. Envia esse vídeo aqui, ó, pra quem você acha que tá precisando passar no Enem, viu? Curtiu? Deixa teu like. E boa prova. Cheiro! Tchau, tchau.